Sim, hoje é o dia nacional da adoção. A decisão de adotar uma criança ou adolescente pode ter diferentes motivações, mas acreditamos que a maior delas é o amor. Mesmo sabendo que é um sentimento nobre, existem diferentes anseios, medos e dúvidas que podem questionar essa ação. E se não der certo? E se a criança não se adaptar? E se ela não se acostumar no novo lar? Hoje a nossa querida Pâmela Domingues conversou com a psicóloga Adriana Drula para entender melhor como funciona o processo de adoção. Vamos acompanhar juntas. Nesse dia da adoção, nós vamos conversar com a Adriana Drula, que é mestre em psicologia positiva e orientadora de pais, sobre o relacionamento entre famílias e seus filhos adotivos. Como os pais podem fazer para criar e fortalecer o vínculo com o filho adotivo? Olha, a grande maioria das crianças Pâmelas constroem um vínculo de apego seguro com seus pais adotivos. A construção da confiança, da intimidade, do amor pode levar tempo. Então é importante a gente ter, por exemplo, paciência, mostrar para a criança respostas consistentes de apoio, de conforto, e pensar que é o conjunto dessas respostas ao longo do tempo que vai contribuir para construir essa confiança, essa conexão, esse vínculo. Então, respeitando os limites da criança, não forçando que a criança confie antes da hora dela, ou não penalizando essa criança, por exemplo, quando ela não demonstrar o que você espera. Lembrando que para o vínculo é bem mais produtivo a gente investir em momentos de conexão, por exemplo, leitura, cantar, brincar, pintar, do que ficar avaliando. Será que eu já consegui me conectar a essa criança? Será que vai dar certo? Vai dar certo. É como toda relação, requer tempo. Quando a gente fala sobre adoção, a gente está falando não só que o casal precisa estar na mesma página com relação ao desejo de adotar, por exemplo, mas também elaborar as expectativas que existem ao redor da maternidade, da paternidade. É importante lembrar que quando a gente idealiza a coisa, por exemplo, a maternidade, ou a paternidade, quando as dificuldades aparecem, a gente pensa que elas aparecem por nossa culpa. Então, você se sente incompetente como mãe ou como pai, em vez de pensar que as dificuldades são naturais, ou então você pensa que tem algo de errado com a criança. Alguns pais adotivos, eles tendem a supervalorizar a criança, os enxergando como especial. Isso é nocivo para a criança? A sociedade, ela premia tanto o sucesso, o destaque, que quando a gente vê que o filho dá conta, a gente acaba sobrevalorizando aquilo. E o problema da gente ignorar os erros, os defeitos, e às vezes inflacionar aquilo que a criança faz bem, é que ela aprende que o amor dos pais está condicionado a essa capacidade que ela tem de ser boa aluna, de ser obediente, ou, sei lá, compreensiva, responsável, perfeita. E sustentar esse lugar de perfeição tem um custo muito alto, porque é óbvio que essa criança é humana. Então, uma hora ela vai fracassar. E se ela aprende que o valor dela está associado ao brilhantismo, à grandiosidade, por exemplo, qualquer sinal de fraqueza vai passar a ser um atestado de incompetência para ela. Então, fica difícil admitir fraqueza. A adoção também é uma forma de exercer a maternidade em sua plenitude? Nossa, muito. Um exemplo disso que me vem aqui à cabeça é a Giovanna e o Banque. Ela tem lá dois filhos adotivos que precederam o filho biológico. E o amor é igual, o vínculo é igual. O senso de responsabilidade é igual. As dificuldades existem nos dois casos. Para quem está nos assistindo agora e pretende embarcar nessa jornada da adoção, qual o recado que você daria para essa nova família? Os pais e as mães que pretendem adotar, acho que a primeira coisa que eles precisam estar conscientes é de que a maternidade e a paternidade não é o mar de rosas. E que a gente não vai acertar sempre. E que essa criança, ela terá defeitos, ela terá dificuldades, assim como os nossos filhos biológicos também têm. Então, talvez, é importante a gente desconstruir um pouco tanto os mitos de que a adoção é maravilhosa, ou que a maternidade é maravilhosa e que vai dar tudo certo, mas também desconstruir o mito de que uma criança adotada pode ter problemas muito maiores do que uma criança biológica. Isso não é verdade. Perfeito, Adriana. Muito obrigada. Obrigado eu, querida. Nós vamos conversar agora com a Marina Capra, que é diretora de RH de uma empresa que não só apoia os seus colaboradores que adotam crianças, como os incentiva, oferecendo um subsídio de 15 mil reais por filho adotado. Como é que funciona esse subsídio? O processo é super simples para que o colaborador consiga esse auxílio-adução, então basta o colaborador preencher um formulário e apresentar o termo judicial de adoção ou a certidão de nascimento dessa criança que ele recebe o suporte financeiro. Qual que é a reação dos novos colaboradores ao entrarem na empresa e descobrirem a existência desse benefício? A reação é super positiva. O que já aconteceu mais de uma vez foi de colaboradores que inclusive já estavam na fila de adoção ao ingressarem na empresa e ficarem contentes por a gente ter esse benefício e saber que a empresa suportaria. Suportaria com o auxílio financeiro, mas também entrando nas nossas políticas, que a gente tem de licença-maternidade, licença-paternidade estendida, então 12 semanas de licença para os pais, então a reação é sempre muito positiva. Você acredita que iniciativas como essa contribuem para desmistificar a adoção no Brasil? Eu acredito que sim, eu acredito que iniciativas como essa contribuem para que alguns mitos sejam minimizados e o suporte aos colaboradores para que eles entendam como funciona o processo também é super importante, porque também existem alguns desafios em relação ao entendimento do processo e ao suporte emocional e mesmo jurídico de como é que funciona a parte legal. E não tem limite, né? Quanto mais crianças, melhor. A gente tem um limite de duas adoções por ano, por família, então se eventualmente eu tenho colaborador e colaboradora, os dois dentro da organização, eles adotam por família e até duas crianças por ano. Então esse é o limite, mas no ano seguinte eles podem entrar com um novo processo e a gente segue com o subsídio da mesma forma. O Instagram da Adriana Drula é arroba Adriana Drula, com dois L's, Adriana Drula. E hoje, dia nacional da adoção, vou conversar com a doutora Sandra Daniotti e com ela, Malu, que adotou três. Isso mesmo. Malu, assessora de imprensa. Isso. Hoje é dia das jornalistas aqui, porque a Márcia da Pauta do Silvio também é jornalista. Legal. Que é uma profissão que demanda muito da gente. É verdade. Dia, noite, domingos, feriados, né? E você adotou três, Malu? Isso. Estamos aqui para comunicar isso. E eu sou uma defensora da adoção. Como é que foi esse processo? Eu sou muito feliz, eu estou aqui para dizer isso, assim. Bom, eu era casada, com trinta e muitos anos, e eu queria escutar alguém me chamar de mãe. Eu queria ser mãe, eu tinha esse amor para dar e não consegui da forma biológica. Fiz os tratamentos, tentei. Nem eu, nem meu marido conseguimos e queríamos montar, formar nossa família. Falamos assim, bom, vamos entrar na tal famosa fila da adoção? E aí procuramos o fórum da nossa cidade, preenchemos a papelada, os requisitos todos e fomos para a fila da adoção. Olha elas que bonitinhas. Elas são lindas. Que bonitinhas. Aí foi nessa primeira foto. Bom, aí foram para a fila da adoção, Malu. Vamos para a fila da adoção, né? Vamos ver como que é. Preenche papelada, passa por psicólogo. É um processo muito difícil. Ele é doloroso, você preenche uma ficha, o que você quer, e a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? Quais são os requisitos, pode ser irmãos, não pode, como que é isso? É doloroso porque faz você repensar ou é doloroso porque é constrangedor? Por que é doloroso? É doloroso porque, assim, eu acho que quando a gente quer ser mãe, a gente não usa muito a lógica. Ai, perfeito, Malu. E eu acho que para você formar a sua família, você tem que ter um pouco de lógica. Tem que falar assim, olha, eu preciso disso, então eu preciso ser mãe e o jeito que eu vou ser mãe é adotando crianças. Não é um ato de caridade, é um ato assim, se for alguma caridade que é das crianças para conosco, né? Porque é um ato, na verdade, é recíproco. É como um casamento, a gente se encontra no mundo, como as mães biológicas também encontram com o seu filho, que vem de algum lugar e formam essa família. Então eu cheguei nesse ponto, gente, eu preciso ser mãe, eu preciso usar a lógica. Eu vou aceitar irmãos? Você olhar para isso e desconstruir essa maternidade? Eu não vou ter aquela fotinho saindo da maternidade. Isso é um problema? Eu não vou escolher talvez o nome da minha filha, do meu filho, isso é um problema? Talvez ele seja de uma cor diferente da minha, talvez não se pareça comigo, isso é um problema? Eu acho que o problema, na verdade, é a romantização da maternidade e não a maternidade. Porque quando elas chegaram, quando o telefone tocou... Depois de quanto tempo? Foi quanto tempo na fila? Seis anos. Gente, gente, seis... Já não tinha mais sociedade, já estava tudo mais ou menos adotado, né? Não, mas aí já baixa a depressão, né? Porque assim, uma questão também que é, assim, que pesa, por exemplo, os meus pais. Eu sou filha única. Poxa, eu queria dar um netinho. Meu pai conviveu com ela há dois anos e faleceu, né? Porque a gente vai envelhecendo nesses processos. O tempo vai passar. O tempo passa, ele passa muito rápido. Então você tem que usar a lógica mesmo para você decidir. Preciso ser mãe ou pai, vou lá, enfrento... E durante esses seis anos, o casal não pensou em desistir? Olha, a gente não pensou... É um desafio, né, doutora? É um desafio. É muito. É que para mim não havia chance de desistir. Eu acertei aquilo na minha cabeça e eu precisava ser mãe. Eu precisava realmente continuar, partilhar, formar a minha família. Então desistir, não. Mas desanima, né? Porque o telefone toca, as adaptações... Às vezes a gente vai conhecer crianças que não dá certo, a história... Então você tem que insistir na coisa. E depois tocou o telefone, né? E aí? E aí? E aí falando assim, olha, a gente encontrou essa criança que você tinha mais ou menos falado e tal, só que a gente tem um probleminha. Eu falei, ah, é? Qual seria esse probleminha? Ah, é um grupo de crianças. Eu falei assim, oi? Um grupo? Como assim? Olha, são três irmãzinhas. Eu falei, três? Mas, meu Deus, eu sou uma pessoa assim, eu sou casada, aquela casa silenciosa, com cachorro, né? Você joga petisco, põe ração, tá tudo certo. Mas aí eu falei, vamos fazer o seguinte, usando a lógica novamente, vamos conhecê-las. E aí se a gente sentir essa química, sentir que é pra ser, aí a gente vai. Aí a gente foi no fórum. Porque eu brinco que o fórum é a maternidade da adotante. Sim. Então fomos lá fazer a cena do cobertorzinho. E vamos lá conhecer essas festinhas. Pra você era um problema? Porque eu acho, me chama a atenção, tem um problema. Não, o problema é a romantização. Tá, ótimo. Era um problema. Quando eu não conseguia ser mãe, teve uma época que eu não conseguia mais ver nem barriga no Instagram. Eu já falava, meu Deus, só eu não consigo. Era um problema, porque aquele momento pra mulher é único, mas outras tantas não conseguem. E você se sente menor, você se sente... Te incomoda. 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 Aí foi lá no fórum. Aí eu fui lá no fórum, de repente, elas vieram lá correndo e tal. Aí eu falei assim, pro meu marido, que é alemão, né? Falei assim, alemão, lógica, vamos lá tentar olhar pra essas crianças e ver se a gente se encaixa nesse cenário e como que seria. Ok. Aí elas vieram correndo super amorosas e puras. Sabe aquele espetáculo da natureza? Puras, amorosas, abertas, né? Aí o alemão já começou a chorar, meu marido. Aí eu falei, cadê a lógica desse alemão? Meu Deus, cadê essa lógica? Nessa hora... Cadê? Eu falei, alemão, você controla, né? Aí a gente foi numa salinha, começou a brincar e tal. E aí bateu mesmo, quando a gente foi se despedir, e a mais velha, a Gabriela, virou pra mim e falou assim, então tchau, hein, mamãe? Nossa, eu falei, o quê? Ela está chamando essa louca aqui de mãe? Essa menina deve saber o que está fazendo, vou confiar nessa menina. Foi o contrário, né? Foi assim, ela partiu, ela apostou em mim, ela falou assim, vai ser essa? Ai, que emocionante! E nunca mais, nunca mais essa menina me chamou de outra coisa. E olha que a gente briga, porque ela está na adolescência, é o dia inteiro de briga. Isso faz quanto tempo? Deste encontro? Cinco anos. Até hoje? Cinco anos desse encontro, é mamãe, assim, eu tenho que me esconder na casa. Quando eu quero comer chocolate escondido, eu tenho que ir pra algum cômodo e já escuto mamãe, mamãe falando, meu Deus do céu. Então você queria alguém te chamando de mãe? Você tem três crianças te chamando de mãe. E a mãe é o dia inteiro. É o dia inteiro, é uma delícia. Leão Lobo, que bom você se juntar. Eu estava ali como ouvido, ouvindo a história dela, porque tem uma história parecida. Só que a minha era menorzinha, né? Ela tinha oito meses, estava no berço, aí a mãe dela saiu, a mãe dela trabalhava em casa, e aí ficou grávida, queria tirar. Eu falei, não, aqui em casa não vai tirar de nenhum. Eu te ajudo a criar. Mas eu nunca imaginei ser pai, por ser homossexual, assumido, essa coisa toda. Eu achava que eu nunca... Olha, olha, olha só. E vão ficando parecidas, né? As pessoas vão mais sair. Aí ela tinha oito meses, ela estava no berço, dormindo. Aí a mãe dela saiu para o mercado e falou, olha ela aí. E eu estava lendo, assim, do lado, e de repente ela acordou, mamã, mamã. Aí olhou para mim, papá, papaiô. Não tem como. Oito meses. Então, quer dizer, eu falo que é ela que me adotou, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É uma experiência de amor, a gente não tem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes a Malu falou, não é para romantizar, não é para romantizar. Qual o aspecto prático dessa história? Doutora Sandra, não é bem assim, Daniotti? Não, essa história do amor é lindo, maravilhoso, mas ela falou bem claro. Então, é o que, sempre quando se fala em adoção, tem que pensar o que é melhor para a criança. Então, às vezes, infelizmente, a gente vê as pessoas que pretendem adotar, elas fazem diversas exigências, né? Diversas. Olha, eu quero que seja assim, eu quero que pareça com o pai, leva uma fotografia, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Você faz, ela não fez, mas existem essas situações. E aí, a pessoa fica muito e muito mais tempo esperando. Agora, existem pessoas que dizem assim, olha, e se tiver algum tipo de doença? Não tem problema. Se tiver alguma deficiência? Não tem problema. É filho? É, e vai ficando. O filho vem? É, porque o que acontece? Nem todas as crianças... O pacote todo, né? O pacote todo. É um filho biológico, é assim. E as pessoas precisam entender isso, né? E é como o Leão falou, como a Malu falou, na verdade, não foram vocês que adotaram, vocês foram adotados. Porque existe toda uma energia para quem acredita, de Deus, sua, da sua proposição de fazer. Então, é isso. Só que chega num processo de adoção, ela disse, a maternidade, a Malu mostrou muito claramente, ela trocou. Hospital, fórum. Então, a sua maternidade, fórum, e ela disse tão bonitinho, é como se eu tivesse levado a roupinha para tirar a criança do hospital para o fórum, não é isso? Preparando. Ela fez a cabeça dela. Isso é muito importante para as pessoas terem ciência, porque a adoção, ela é, primeiro, um ato de amor verdadeiro, puro e eterno, definitivo. Que as pessoas precisam entender isso, porque você tem um filho biológico, o seu sangue, que ele tem problemas, como você tem. E você vai dizer assim, não quero mais. No meu caso, foi diferente, porque a Via nasceu na minha casa, né? Então, não tive esse processo de ficar esperando seis anos lá da dica. E ela é registrada? Então, porque aí, quando eu fui registrar, eu fui com a mãe dela, e a mãe dela disse, não, ele é o pai, eu registrei. Só que o pai sabia, entendeu? Ele realmente não queria participar e tal. Então, quer dizer, foi tudo tranquilo, mas, de certa forma, foi irregular, né? Mas, por ignorância, eu não sabia. Eu simplesmente fui lá e falei, não, é... Legalmente isso é possível? Legalmente isso é possível? Olha, esse é um exemplo prático, que, felizmente, deu tudo certo, né? Porque, ser pai, na lei, é presunção. Porque, qualquer mulher pode estar grávida, qualquer mulher que eu digo, não é presunção. Sim, as mulheres podem ficar grávidas. Ficar grávidas e dizer assim, olha, o filho é seu. Se você manteve algum tipo de relação, algum dia, né? Você pode dizer, poxa, pode ser. Mas, você não tem essa certeza. É presunção, né? Mas, ela diz aí, então, você diz assim, então tá. Então, eu vou no cartório, eu vou ao cartório e vou registrar em meu nome. Eu ainda perguntei, posso fazer isso? O rapaz do cartório falou, não pode. Então, aí o que acontece? Hoje, Leão, nós temos uma situação que é tão linda quanto a adoção. Que é a filiação sócio-afetiva. Se você não tivesse feito isso nessa época, mas você tivesse falado assim, não, mas ela me adotou, eu amo como se fosse, você também, todos aceitam, minha filha. E é? Então, e é? É possível registrar. Como filiação sócio-afetiva. Você não precisa, não precisaria tirar o nome do pai biológico, mantém, se fosse o caso, se ele tivesse assumido, né? E acrescentaria o seu. É isso que é filiação. É o que nós chamamos de multiparentalidade. Então, a pessoa pode ter o pai e o pai sócio-afetivo e a mãe, mãe sócio-afetiva ou não? Então, não consta assim, desta forma, só que não consta assim na certidão. Consta os pais, né? Nome dos genitores. Tá. Tá? Então, avós, avós paternos, avós e todos naquela relação e não tem a definição. Não, mãe um, mãe dois, mãe três. Não. São todos os genitores, sem dizer, esse é sócio-afetivo, esse é biológico, consta todos ali. Ah, tá toda lei com o pai. Mas, e a herança, que eu já vou responder, mas como fica essa questão da herança? O pai biológico tinha um poder mais, um aquisitivo melhor, o outro não? Tudo em prol de quem? Da criança. Então, se tiver melhores condições, ela vai usufruir de tudo, do pai biológico. Se não estou enganado, foi o caso mais ou menos do latino, que a filha mais velha dele com a Kereki, ela depois de adulta, ela quis o nome do pai que a criou. E aí eles colocaram, parece que não, no registro. Sócio-afetivo. Agora, vamos falar dos nomes das crianças. Qual o nome da sua filha? Ana Beatriz. E das suas? Gabriela, Rafaela e Emily. Elas já chegaram com os nomes delas? Elas chegaram com os nomes delas, os primeiros nomes, né? Aí a gente ficou uma temporada lá com a guarda provisória, né? Então, ia pra escola, daí eu resolvi que é o seguinte, gente, vamos assumir que vocês têm duas certidões, vocês têm duas famílias e que tá tudo bem. E quando a professora perguntar como foi seu nascimento, a gente inventa, a gente... Porque assim, a cada vez que a escola faz isso, né? E não... Como era? Vamos lá, o nascimento... Infelizmente, né? O que é situação... O que é isso? 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 É, mas não precisa ser um problema, porque... Você é muito bem resolvido, hein, Lu? Eu sou bem morada, assim. A gente... Vamos inventar, mas a gente inventa história, a gente brinca de mudar de nome lá, a gente tem nomes egípcios, ciganos, a cada dia eu acordo de um jeito lá naquela casa, então assim, isso é o menor dos problemas, né? Adaptou, né? E a família biológica, assim, mas você não tem medo que eles batam na sua porta? Gente, eu quero falar uma coisa bem... Eu não os odeio, ao contrário, eles me trouxeram os melhores presentes, então assim, a vida seguiu. É outro tabu achar aquela coisa romântica também de novela mexicana, né? Ai, vai procurar a mãe biológica. Gente, calma. Vamos lá, com muita calma nessa hora, mas se não já acontecer também, tá tudo bem. E é direito. Eu fiz isso, inclusive. É direito. É direito da criança, ou quando for adulto. É direito de qualquer ser humano saber a sua origem. Então, mas assim, ele só vai ter acesso aos documentos, aos processos, depois que atingir a maioridade de 18 anos. E tem uma... Fica lá, né? Eu deixo tudo mais claras. Eu não escondo. É toque, é toque. É a melhor coisa. É toque, toque, toque. E tem uma máxima que eu ouvi outro dia assistindo o filme. Não há segredo que não venha à tona nessa vida. Com certeza. Não há segredo. É impossível você querer ocultar a história de alguém. Segredo perfeito não, não tem. Além de não ser justo, né? Na minha opinião. Exato. Quando ela fez um aninho, a Bia, inclusive eu chamei o pai biológico dela. Aí ele foi, cantamos parabéns, todo mundo junto. Aí depois ele falou, ela tá melhor com você. Olha só. Entendeu? E pensando na criança, assim, é o direito da criança saber de onde ela veio, né? Conhecer suas origens. Se identificar. Existem muitas histórias, né? Criança que apresenta um problema de saúde com o gênito. Exato. Que, por exemplo, precisaria da doação de um órgão, sangue e tal, de quem gerou. Aí você começa aquela luta louca pra localizar a família. Então é uma história que não pode ser esquecida, né? De jeito nenhum. E eu me identifiquei com aquela moça que a Pamela entrevistou, que ela tava dizendo assim, que essa coisa de botar o peso de você ser especial. Eu nunca fiz isso, mas a Bia, ela se sentia na obrigação de ser boa aluna, de ser não sei o que. Gratidão. É, uma coisa assim dela, entendeu? Até porque também por eu trabalhar na televisão, todo mundo saber quem eu sou. Então ela se sentia na obrigação. Então ela foi fazer jornalismo. Eu sempre disse pra ela, você já fazia direito. Você nasceu, porque ela gosta de uma briga. É das minhas, então. Ela falou, não, mas eu quis fazer jornalismo pra te agradar, pai. Você sentiu isso também, Valor? Eu sinto, mas eu acho que não é nem obrigação. Às vezes é uma admiração. A gente tá aqui falando histórias de amor, novas famílias, né? Você falou, olha, o outro que é solteiro, casal homoafetivo, todo mundo pode, tem esse direito. Nós estamos falando de novas famílias, famílias de pessoas com raças diferentes, com histórias. Lá em casa é uma coisa colorida, porque meu marido é alemão. Minhas filhas pretinhas, eu meio libanesa. Aí as pessoas olham pra gente, ai, é racismo. Eu falo, gente, as pessoas estão achando a gente lindos, olha só. Temos perguntas pra doutora Sandra Doniotti. Vamos lá. Karina, sou solteira e tenho vontade de adotar. É possível e qual o processo? Sim, claro que é possível. Não precisa ser casado, não precisa viver em regime de união estável com o parceiro ou a parceira. Você solteiro, apresentando ser maior de 18, tem que ter uma diferença de 16 anos. Do adotado. Isso, do adotante pro adotado, exato. Porque senão esse já é um empecilho. Tem que ter condições, não responder processo criminal, ter sido julgado no processo criminal. Mas doutora, já foi um avanço muito grande, porque antigamente soubeu. Muito grande. Pois é. Inclusive em relação... Discutido na justiça, na lei não temos. Mas questão de casal, homossexual, isso está na lei, não tem mais discriminação. Pode ser e pode ser solteiro. Mas se é possível ter mais que um pai por conta da adoção, como é que chama? Afetiva? Sócio-afetiva. Sócio-afetiva. Então você pode ter, no trisão você pode ter. Pode ter, mas então, como na lei não tem, só se pedir por decisão judicial. Aí é eliminar. Uma discussão grande com isso, com uma liminar e depois por sentença. O juiz decreta, dá uma sentença que aí obriga a fazer o registro. Porque esbarra, não quero dizer preconceito, mas esbarra num estranhamento do novo tipo de relação e como o objetivo é cuidar da criança, eu acho que tem que ser discutido mesmo. A Malu usou um termo muito legal, que ela falou sobre a família mosaico. E hoje, Malu, é exatamente isso, no direito até a gente está falando sobre isso, família mosaico, então os dois filhos seus com um meu que aí eu estou com outra pessoa, você também, então quer dizer, como que fica aí, mas nós adotamos outros, então a família é mosaico. São três filhas e quantos cachorros, o gato, alguma coisa? Ah, é, tem dois cachorros idosos que brigam, daí tem minha mãe que se mudou para o lago, um gatinho, confusão, né, vida? Exato. Ah, e uma casa com barulho. Isso, com barulho, você já acorda, você abre o olhinho e você fala, nossa, pera, comida, escola, roupa. Tem que se organizar muito. Tem que se organizar muito. E as crianças são felizes, é isso que importa, é o que é melhor para as crianças. E saudáveis, né? São felizes, é. Mais uma pergunta. Darlete. Tenho mais de 60 anos, com filhos casados e dois netos, quero adotar. O processo é o mesmo? O processo de adoção é o mesmo, legalmente falando. Só que, por exemplo, o que vai ser analisado? O que é melhor? Qual é a criança que você pretende? Por que você quer adotar? Então, veja, uma pessoa de 60 anos é o impeditivo em termos. Por que ela pretende adotar agora com 60 anos? Pode ter algum problema, alguma doença. Às vezes tem uma questão de partilha de bens, às vezes quer deixar para uma terceira. Ou uma companhia para a sua velhice, que às vezes os filhos não dão atenção. Então, tudo isso é analisado e é analisado visando sempre se vai ser interessante para a criança. Porque se você quer uma companhia, se você quer dividir herança, se você não é maternidade, não é paternidade. Não é adoção. Não é adoção. Não é o indicado. E fora que os filhos não têm o direito, então vamos partir dessa outra parte. Se for possível, se tudo for de acordo, é perfeita essa adoção, foi aprovado os exames, as pesquisas psicossocial foram feitas, está aprovado, tudo ok. Vai adotar? Os filhos, é um ato personalíssimo. Não tem nada que querem ou deixar de querer. Não tem, porque os filhos, geralmente, há o egoísmo quando envolve, inclusive, a questão patrimonial. Então não interessa, não é, Léo? Eu estou com 54 anos e aí minha filha falou, mãe, você não pensa em adotar uma criança? Nossa, minha filha também. Eu disse, adote você, porque assim, eu acho que você está querendo. Vou adotar o neto. Adote você. Deixa eu explicar, eu sempre quis, mas nunca aconteceu, nunca deu certo. E aí, não, mas é o seguinte, eu criaria, eu adoro criança, maravilhosamente, quem conhece minha filha, sabe, criei tudo o que eu podia de melhor. Criaria, sim, só que eu falo, a idade é tua, eu acho que você que está querendo e está querendo delegar essa responsabilidade. Mas tudo bem, ajudaria. É uma questão também, até física, né? Física, Léo, exato. A pessoa mais velha não tem a disponibilidade de se jogar no chão como você se joga. Totalmente. Jogar ali com as meninas, né? É uma questão muito física. Não, porque é trabalho. É trabalho. Sem romantizar. Sem romantizar. É muito trabalho. A minha caçula, né, que chegou com três aninhos, com minha amiga, tudo que eu falava dela, ela falou assim, mas amiga é capricórnio, eu te avisei. Hoje ela está com que idade? Joga com três, está com nove? Com oito. Aí eu brinco assim, né, se a Emily tivesse chegado um dia depois, eu não teria aguentado, aquela caçulinha ali, eu não teria aguentado, porque é muito trabalho. É físico, dói. Quais os signos as meninas? Capricórnio? Então, é capricórnio, que está de azulzinho ali. A Rafa, essa foto também é quando elas chegaram, né? Peixes e a do meio é Libra, igual a minha mãe. Olha que bela. Peixes é de que dia? A Rafaela. Peixes é do dia 26. Ah, tá. Desculpa, a Emily é do dia 26 de dezembro, a Rafa é do dia 16 de março e a Gab é do dia 01 do 10 do 2010. Uma data meio cabalística. É, 1 de outubro. 16 e 26, é. Uma graça. Vamos para outra pergunta. Temos todos os elementos, né, terra, água, água. Todos os elementos. A Samanta, para esses casos de casais homoafetivos, o processo é mais difícil? Existe uma diferença? Não, o processo é o mesmo, tá? E sempre visando o que é melhor para a criança. Então, se o casal tem disponibilidade e ele não tem aquelas exigências, porque eles têm que responder o questionário, passar pelas entrevistas, então, ah, mas eu quero um bebê, tem que ser com essas características, então vai ter que aguardar. E o que eu quero explicar é o seguinte, nem todas as crianças que estão no abrigo estão disponíveis, vamos dizer, para a adoção. Elas estão com a sentença, porque tem que destituir o poder familiar dos pais biológicos para a adoção. Então, existem muitas crianças para serem adotadas, sim, mas nem todas estão com a sentença já liberada, já tem um documento já para a liberada. Porque tem um processo legal. Porque tem que destituir os pais biológicos primeiro, para depois a adoção. Então, a questão da homofetilidade não impede em nada. E vai ser pelo mesmo processo com o casal hétero. Aliás, doutora, a gente leve muito a justiça do Rio Grande do Sul. Essa coisa da homofetilidade. Leão, tem que trabalhar com a sociedade, se não for obsoleta, não funciona o direito, não é verdade? E o direito está para ajudar a sociedade. A sociedade. E a criação vai ser a mesma com a criança, né? Vão passar pelas pesquisas, pelas entrevistas, tudo normal. O que não pode é, por exemplo, colocar a criança em risco. Essa é uma situação. Então, vão analisar. Qual é o perfil? Qual é o seu perfil? Você tem antecedentes? O que você deseja? Então, você não está apto. Então, não estar apto não significa que seja mulher, homem, homossexual ou não, o que for. É a questão da aptidão para adoção. Eu sempre falo, eu tenho muito medo do modismo. Eu lembro que quando eu adotei, ficou uma coisa pública e tal, vários casais homossexuais, amigos meus, conhecidos e tal, começaram a adotar. E a maioria, claro, deu muito certo e tal. Que bom. Mas teve alguns casais que depois, logo em seguida, se separaram. Foi uma coisa muito confusa. Então, eu ficava me sentindo um pouco responsável no começo. Mas mesmo quando separa, filhos biológicos também encaram a separação dos pais biológicos e sofrem. É, hoje eu relaxei. Isso. Ah, mas com certeza você ajudou muito mais. É, eu imagino. Estimulou muito mais a adoção. A gente precisa encerrar a pauta. Eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Malu? Olha, eu quero mandar um beijo para as minhas filhotas. Quero dizer que para quem deseja adotar, assim, é super possível. Eu sou uma incentivadora, assim, pé no chão, né? Mas eu sou muito feliz. Vou mandar beijo para todo mundo. Eu quero dizer que hoje a minha netinha acordou e mandou uma mensagem dizendo que me amava. Aí eu respondi. Ai, que lindo. Aí ela falou, ai, como é gostoso saber que o vovô me ama. Ai, que coisa linda. Tem que ter emprestado que pague isso. Tem que ter emprestado para mim. As nossas filhas querem que a gente adota? A gente quer ser avó. Exato. A gente quer ser avó no vovô. Sabe por que a responsabilidade de avô é muito diferente, né? A avó é pago no leão, né? A avó deixa tudo, a avó pode tudo. Toda sexta-feira ele fala, eu vou embora porque hoje é meu dia de ser avó. Eu vou falar, ai, que delícia. Sai correndo, se atirme. Isso mesmo, Regina. Você falou tudo. Vamos estimular, né? Doutora Sandra Daniotti está no Instagram como Sandra, underline Daniotti, com dois T's. Telefones da doutora Sandra Daniotti, 3857, 5778 e o 9455, ai, eu não sei dar esse número desse jeito. 945543405, que é o WhatsApp, que pode mandar mensagem que talvez fique mais fácil. Então é o 94543405. Exato. Malu Abibi, está no Instagram como Malu Abibi Conteúdos. Abibi com o segundo B, mudo, árabe mesmo, né? Isso, isso mesmo. Elas dançam, dançam. Isso, eu danço com elas? Ai, que lindo, dançamos tudo lá. E é assessora de imprensa, né? Isso. Tá fácil equilibrar tudo isso, Malu. Ainda que aqui dá entrevista pra gente. Muito bom. Muito obrigada, meninas. Ai, doutora Sandra, adorando essas pautas nossas. Eu também, tá bem emocionante. A semana passada, uma, outra, outra. É bom e vai estimulando as pessoas a pensarem, a modificar os pensamentos. Por um momento aqui, nesta conversa, eu senti o astral, o clima, a atmosfera que eu sentia quando eu assistia Silvia Popovic. Ai, gostoso. Muito antes de eu ir pra televisão. Lembra, há bons tempos, né? Muito gostoso. Eu assistia também. Muito antes de eu ir pra televisão, muito antes, nas décadas de 90. Aliás, foi lá que eu me revelei. Olha, eu senti uma hora aqui, parece que a gente tá no programa da Silvia. Aliás, Silvia Popovic, um beijo gigante pra você. Senti isso uma hora aqui. Muito carinho. Eu senti também. Não é? Obrigada. 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 Obrigada.